Ai, ai, ai Amor, tira uma foto assim como se eu tivesse Tipo, sendo surpreendida Não, outra não Vai amor, por favor, assim ó Assim agora eu tô de lado Ah, me dá a droga na câmera Mas já tava com você, tá no seu cinto Ai, eu vou pegar aqui Você aceita casar comigo? Ela tá em paz Aceito Ele tá emocionado, ele tá emocionado Merda, era pra dizer não Droga Como assim dizer não? Ai, eu amo esse jogo, mano Muito bom, mano Caralho, essa novela foi boa, vai dizer, mano Essa novela